Agora eu vou mostrar para vocês como eu consegui esse bom resultado Criando um motion graphic bem rápido Eu levei cronometrados 36 minutos para fazer essa arte animada em motion graphics Bom, a primeira coisa que eu fiz foi definir uma palheta Eu utilizei para esse projeto o Gpick Então eu utilizei quatro cores Não foram essas, mas é só para vocês conhecerem a ferramenta Aqui eu tenho as cores análogas e complementares E dessa forma eu montei a minha palheta de cores Vamos lá A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte Definir quantos planos eu usaria para criar essa transição de entrada para a vinheta Bem, utilizei planos São três planos Onde dois deles são animados e um é fixo Muito bem Para o primeiro plano, o que eu fiz foi simplesmente Como vocês podem ver selecionando ele Que o centro de rotação está bem na quina No lado inferior esquerdo Vocês podem ver por esse pequeno ponto Alaranjado Vejam Esse pequeno ponto alaranjado diz que aqui é o centro de rotação E como eu posso definir isso para qualquer objeto Opa Como eu posso definir isso para qualquer objeto no Blender Basta eu selecionar Basta eu clicar com o botão esquerdo em qualquer área Em qualquer lugar Vir em Set Origin Ou seja, definir origem Origem para o cursor 3D Dessa forma você muda a origem do objeto Ou seja, o seu centro Então o primeiro passo foi definir o centro Depois ligar a ferramenta de animação E criar um keyframe no frame 10 E outro keyframe no frame 34 Eu vou desligar a ferramenta para vocês verem Que em qualquer momento que eu pressionar a tecla R de rotação Eu rotaciono o meu retângulo a partir daquele centro Ok Vou cancelar pressionando ESC Vamos para o segundo retângulo Que é esse retângulo verde Mesma coisa Posição inicial no frame 15 Ele se encontra aqui E posição final no frame 39 Ou seja, utilizei 24 frames Um segundo Para a subida desse retângulo Aqui eu mantive o centro do objeto Exatamente no centro de massa Ou seja, no padrão O que eu fiz foi simplesmente Um keyframe Ele na posição inicial E o outro eu simplesmente desloquei o objeto para cima Como? Pressionei a tecla G de Grab Selecionei o eixo Y E aí eu pude mover o meu retângulo Feito isso O terceiro retângulo se encontra Abaixo de todos Vou rotacionar a tela para que vocês possam ver Que os objetos estão em níveis diferentes Para poder criar esse efeito De sobreposição Vou voltar para a câmera Pressionando a tecla 0 Agora vem o surgimento desses elementos Primeiro esse retângulo branco Que é basicamente um plano também Com o centro O centro de massa E eu redimensionei Vou redimensionar aqui ele no eixo Y Para vocês verem Pressiono a tecla S Seleciono Y E eu posso alterar O tamanho no eixo Y A dimensão no eixo Y desse objeto Bem, fiz isso do frame 30 Ao frame 40 Ou seja, apenas 10 frames Depois eu entro com o texto Para fazer esse texto Aliás, os dois textos Que se encontram nessa animação Eu utilizei um plugin Que eu gosto muito Que é o Text Effects Como é que eu crio um texto com ele Eu vou criar um outro texto aqui Para vocês verem Bem aqui no canto Aqui eu vou digitar o meu texto Vou botar rico Atualizar E vocês não estão vendo Porque ele está atrás dos retângulos Vou puxar para cima Grab Eixo Z Pronto Grab X Para puxá-lo pelo eixo X Agora Qual é o próximo passo? Eu posso escolher uma fonte Buscar no meu computador Vou utilizar uma fonte Que já esteja no projeto Vou aumentar um pouquinho Vocês notem Que quando você usa o Text Effects Ele cria um controlador Um guia para você controlar o objeto Posso aumentar o espaçamento Posso fazer chia Não é isso que eu vou fazer Posso criar extrusão Bevel Também não vou utilizar isso Mas vou habilitar efeitos Eu tenho automáticos aqui O Wave O Eagle E o Copy Animation Que foi o que eu usei aqui Para isso Eu vou criar um Empty Vocês vão entender porquê Vou marcar o centro de criação aqui Vou pressionar a barra de espaço Empty Add Empty Vou colocar um cubo Está ótimo Agora O que eu vou fazer Eu vou animar esse cubo Do frame 33 Ao frame 40 Então no frame 33 Vou pressionar a tecla I Do teclado Para eu criar um keyframe E lock hot scale Ou seja Na localização Na rotação E na escala Tem aqui o meu keyframe E no frame 40 Eu vou Criar um outro keyframe Redimensionando o objeto Mas primeiro eu vou criar o keyframe Pressionando a tecla I Criei Volto no frame 33 E agora Eu vou redimensionar Para um tamanho Bem menor Qual é o meu próximo passo Eu vou renomear esse Empty Vou vir aqui E colocar Controle rico Para ficar mais fácil Eu buscar Venho aqui na guia De controle Do text Effects Para esse texto Vou selecionar a fonte E é o meu controle rico Vamos trazer ele para cá Grab Z Está aqui Não tem problema Pronto Tenho aqui O efeito Ou seja Ele copiou A animação do Empty Agora eu posso calcular Também Vou selecionar aqui O controle O start frame É a partir Do objeto original Que é esse Empty Quanto ele começa E o speed É a velocidade De um objeto Ou seja De uma letra para outra Quantos frames Ele vai segurar Posso habilitar também O kinetic Colocar bounce Ou seja Kick Ou overshoot Ele aplica Um leve efeito De borracha Como vocês podem ver Muito bem E aqui Eu posso Alterar a amplitude Do efeito de borracha A frequência E a duração Definir E criei Esse efeito Qual é o meu próximo passo? Criar um material Infelizmente No text effects Você tem que aplicar O material Para cada letra Mas tem um jeito fácil De fazer isso Vamos ver Vou selecionar Essa cor verde Só para teste Para a primeira letra Agora Seleciono Uma próxima letra Seguro o shift Seleciono Todas as outras Ainda com o shift Pressionado Seleciono a primeira Com a cor que eu quero Muito bem Agora Pressiono Ctrl L Para copiar O material Do último Selecionado Para todos os outros Ctrl L Materials Foi dessa forma Que eu fiz Essa animação Dos textos O único detalhe Que é importante Aqui é o seguinte Antes dos textos Entrarem Eles tem que estar Transparentes Como eu faço Eu venho em material É porque esse material Está sendo usado Por outro objeto Se eu alterar A transparência Aqui Eu vou alterar Para todos Que usam O mesmo material O ideal É que para cada objeto Vocês utilizem Um material Diferente Mas se eu quiser Se eu quisesse Nessa palavra Rico Alterar a transparência Para ele começar Transparente Depois ele aparecer Bastaria eu habilitar O transparency No material Criar um keyframe Pressionando a tecla I Sobre o campo Alpha O processo é o mesmo Notem que ele Marca amarelo Ou seja Ele diz que criou Um keyframe ali Vou dar Ctrl Z Porque eu não quero isso E aí eu coloco Do Alpha 0 No frame Que eu não quero No frame Que eu quero Que ele apareça Eu crio Um outro keyframe Com Alpha 1 Ou seja Dessa forma Eu crio Um Eu escondo O texto Até o momento De ele aparecer Vou deletar Vou deletar Isso aqui Porque não nos interessa Só fiz para vocês Verem como eu fiz A animação dos textos Depois de animar Os textos Vocês notem Que tem aqui Um pop-up Né Isso aqui é um vídeo É um arquivo de vídeo Já pré-renderizado Do efeito Da onde eu tirei isso? Eu estou criando Um novo curso De marketing vídeos Com Blender E eu já tenho aqui Os templates Para oferecer No curso Basicamente Importar para o Blender Esses arquivos Moves Com o codec RLE Animation Para ele manter A transparência Foi o que eu fiz aqui Eu vim na guia De File Import Images as Plains E importei O arquivo de vídeo Para ser o meu pop-up A única coisa Que eu precisei fazer Eu vou importar Outro aqui Para vocês verem Eu vou importar Um símbolo Só para vocês verem Isso aqui serve Vou habilitar O Shadeless Import Ele já se encontra Aqui embaixo Vou redimensioná-lo Só que ele está Bem no comecinho Para eu transportar Essa animação A frente O que eu tenho que fazer? Para eu utilizar Um offset Ou seja Deslocá-la Para o tempo Que eu quero Vamos dizer que eu quero Ela iniciando No frame 50 Então eu venho em texturas Automaticamente O Blender me diz Quantos frames Ela tem Eu vou utilizar Um offset Menos 50 Porque é onde Eu quero que ela comece Vejam Menos 50 E agora O número de frames Eu tenho que somar Ao menos 50 Se são 30 Menos 50 Na verdade Eu preciso de 80 Então agora Vejam Que no frame 50 Eu começo A animação Basicamente É assim Que eu faço Então Muitas dessas imagens De pop-ups Linhas São pré-renderizados Que eu fiz Mas eu vou mostrar Como criar isso agora Eu vou deletar Esse arquivo de vídeo Vocês notem Que quando Esse retângulo Sobe Linhas o seguem Como é que eu fiz Essas linhas Aqui no Blender Como é que eu criei Esses elementos De Motion Graphics No segundo retângulo Também Eu tenho aqui As linhas De movimento De ação Que seguem O objeto Então como é que eu fiz isso Bem Vou mostrar para vocês De um jeito Muito fácil Aqui embaixo Eu vou criar Um NURBS Curve NURBS Curve Para fazer aparecer Essa janelinha De objetos De busca Eu pressiono A barra de espaço Começo a digitar NURBS NURBS Curve Tem aqui uma curva Muito legal Agora Eu vou criar Um segundo objeto NURBS Circle Ótimo Eu tenho dois objetos Aqui Deixa eu puxar Ela mais para baixo Um pouquinho Agora eu vou Entrar em modo de edição Pressionando a tecla Tab E vou editar Essa curva Melhor Vou rotacionar Logo aqui No eixo Z R Z Vou arrastar Aqui para cima Agora sim Vou entrar em modo de edição Pressionar a tecla E de extrusão Para criar Novos Novos segmentos Vou arrastar para cima Grab Z Pronto Tenho aqui um novo segmento Agora Nesse segmento Deixa eu renomear Esse NURBS Circle Aqui Para guia 2 Só para poder Eu ter isso Nesse segmento Que eu criei Vem na guia de segmentos E aqui em Bevel Object Eu seleciono Opa Cadê o meu círculo Não botei o nome Que não vai dar certo Guia 2 Muito bem Volto para o meu caminho Entro na parte de edição De nós Vem Bevel Guia 2 Olha o que ele faz Ele me criou aqui Um pipe Ou seja Um cano Um tubo Se eu alterar agora O diâmetro Do círculo Eu diminuo O diâmetro Do tubo Vejam Selecionei Com o botão direito Pressionei a tecla S Estou movendo o mouse Vou colocar Nessa espessura Já me satisfez Volto Para o meu caminho O que eu faço agora Eu posso editar O Start E o End Vejam Vamos dizer Que no frame 20 O Start Está em 0 Mas eu tenho que criá-lo Aqui em frame Ou seja Pressionando a tecla I Vou pressionar também No Start Então no frame 20 Os dois estão em 0 No frame 30 Eu quero que esse aqui Esteja completo E no frame 35 Eu quero que esse aqui Termine o movimento Então eu já tenho aqui Um movimento de linha Vejam Muito fácil fazer isso No Blender Com dois objetos De NURBS Vocês criam Essas linhas Dessa forma É que eu crio Os meus Motion Elements Ou seja Os meus elementos De animação De Motion Graphics O próximo passo É só escolher Um material Para esse objeto Posso colocar Algum que já exista Eu posso criar Um novo material Mas como vocês podem ver É muito simples Criar esses elementos Aqui no Blender E animá-los também De forma bem fluida É isso pessoal Foi uma forma rápida Efetiva E com uma qualidade Muito boa De se criar Um Motion Graphic Para uma intro De um curso Na verdade Que eu estou fazendo Aqui para uma instituição Que é o Cinema Nossa Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do tutorial Tchau Tchau Tchau